filme de ação é algo que eu tenho muita vontade de fazer, mas com dublê ou sem dublê? Olha, eu respeito muito o trabalho dos dublês. Giovana no Globo da Morte fazendo o Globo da Morte não, eu... não, não 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 sendo a de bicicleta, corta para no Globo da Morte de moto Giovana pulando do trapézio sem proteção eu sou inconsequente a vida é uma só é tipo YOLO, né? não, eu respeito muito o trabalho dos dublês eu acho que tem coisa que não é para a gente fazer você já teve várias vezes dublê? tive tive dublês para algumas agora pensando não sim, sim, tive dublê para algumas situações e de fato são coisas que precisa de muito treinamento para fazer sabe? e eu disse eu sou menos gentil não gosto de me machucar não gosto de correr muitos riscos você vai ter que pular essa poça e uma vez eu já tive que gravar uma cena mais de ação que eu estava meio que e tinha um equipamento assim, de proteção tudo mais só que assim foi tão exaustivo mas tão irado que eu falei cara, eu quero muito fazer um filme de super-herói sabe? querer muito fazer um filme de super-herói ficar pendurada num monte de fio voando no fundo verde é muito difícil eu fico pensando fazer esses filmes da Marvel essas coisas é muito difícil porque você tem que olhar para um ponto fingir que é um monstro chorar sujo no fundo verde e lutar contra nada nada exato você já viu alguma cena de Doutor Estranho que são no Croma? tipo, nem tem a escada que ele desce aí ele desce só fingindo que está descendo aí alguém mexe a capa dele assim aí no filme ele está voando pela escada é tipo eu acho muito louco isso é louco eu cara eu também tenho muita vontade de fazer esses personagens que são mais animados tipo, sei lá o Smigo essas coisas a pessoa grava com vários pontinhos na cara nossa, seria incrível isso é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer seria incrível tomara que role um dia eu tenho certeza que vai rolar você está arrumando aí para uma trajetória internacional ou às vezes nacional mesmo pode ter uma produção fantástica dessa é, pois é difícil é muito doido porque a gente tem muita pouca produção fantástica e eu acho que o Brasil assim, a cultura brasileira tem algo de fantástico que pode ser mais explorada, né enfim eu tenho muita vontade de até porque eu gosto são coisas que eu gosto de consumir sabe eu gosto de temáticas temáticas de magia de e eu gosto do craft da coisa de como se faz eu acho muito legal e tenho muita vontade vai rolar vai rolar um dia esse corte vai rolar pelo Twitter inteiro ela disse que ela faria e ela fez imagina vou estar dirigindo andando de bicicleta voando no fundo verde globo da morte que nem uma doida não, eu já estou vendo esse vídeo editado é você falando tchá bicicleta tchá ai gente eu já estou meio emotiva não quero chorar isso que eu acho a coisa mais legal na minha profissão e é um dos motivos de porque eu amo tanto ser atriz cada papel te ensina algo que você não iria aprender se você não tivesse não tivesse essa oportunidade sabe tipo eu não pensava em estudar espanhol até rebelde aparecer na minha vida e eu já falo em idioma tipo eu consigo viajar um continente inteiro conversando com pessoas por causa disso o seu espanhol da primeira temporada já era bom mas da primeira pra segunda teve um salto é assim quando eu me escuto eu fico gente na primeira temporada eu nem consegui improvisar direito na segunda temporada tem coisas que são de minha sabe são coisas que eu soltei que de fato saíram de mim sabe e você pegou o ritmo você pegou o tom de voz que é um pouquinho mais pro grave tava mais pro grave é porque quando eu cheguei no México eu sentia que todo mundo lá falava muito agudo e de fato os mexicanos eles botam a voz num lugar mais aguda e aí eu falei então assim que se fala espanhol aí eu falava tudo aqui em cima e pra segunda temporada de fato dá pra sentir essa mudança e ai e é muito legal né então tipo quando eu fiz chiquititas a gente fazia muita aula de dança então eu aprendi muito de dança por causa disso é pro rebelde também a Emília ela toca piano eles nunca me pediram pra aprender a tocar piano mas eu aprendi algumas coisinhas pra ela e é algo que eu não sabia antes e são coisas que eu sozinha na minha casa não ia decidir aprender sabe e aí por exemplo o globo da morte pode ser uma você tá acumulando habilidades em cada personagem que você faz é muito daqui a pouco você vai ser tipo um mega zorde de habilidades um mega zorde um mega zorde de habilidades sei lá tipo quem fala mandarim pulando num pé só eu 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 sei andar de monociclo é isso eu sei fazer isso equilibrando pratos eu sei fazer malabares o monociclo dá pra você treinar aqui embaixo tem uns aí embaixo tem calma vamos na bicicleta primeiro monociclo elétrico elétrico é sério? aham e é difícil de andar nesse negócio? eu acho eu nunca subi ah o Vitão vai passar sempre pra baixo com o dele eles andam na rua milhão ai não é tipo aquele negócio também que você bota os pés assim eu não sei o nome hoverboard é tipo esse negócio é eu não consigo eu tenho medo de subir é porque você tem que pegar o jeito o jeito né assim que você pegar é mas já caí tentando andar de hoverboard se ralou toda? me ralei um pouquinho mas eu já tinha quebrado os dois braços é então foi menos traumático foi menos traumático aí eu era mais inconsequente aí até o espírito mais de moleca sim mas daí é assim quando eu era menor eu era mais inconsequente então me jogava das coisas tava no balanço ah pulei e pá aí tava no escorrega tinha um menino fazendo um castelinho de areia no final do escorrega ele falou não escorrega agora eu tava na casinha do Tarzan e aí pra eu não estragar o castelo eu me joguei ah e aí eles quebram quebrei entendi você tem irmãos? tenho um irmão mais velho e ele tava comigo ele que me levou chorando pra minha mamãe e vocês tem irmãos? eu tenho uma irmã mais nova de pai e mãe e tenho quatro irmãos só por parte de pai aham porque eu sou filha única eu acho que a minha falta de inconsequência é pode ser pode vir disso assim porque imagina mas eu também sou assim e tenho irmãos tudo é culpa minha eu pensei mas aí você quebrou minha teoria mas tem uma outra coisa também é tudo culpa da minha mãe sempre sempre daqui a pouco ela vai sentar mas tem outra coisa que eu era eu era a mais velha da minha mãe e eu era tipo assim eu sempre fui a de quem era exigida a responsabilidade sabe? entendi então as decisões as tomadas de decisões era muito tipo eu era a cúmplice confidante é então eu acho que eu adultei muito cedo não reclamo eu amo mas eu acho que eu adultei muito cedo mas é muito doido eu adultei muito tarde você adultou tarde? uhum e foi bom pra mim aham eu queria brincar ainda quando eu tinha 15 anos ah mas eu também eu com 15 anos eu ainda me sentia criança mas eu fui uma criança que tava num ambiente muito adulto porque assim durante muitos anos eu fui neta única também dos dois lados da minha família do lado do meu pai eu sou neta única até hoje não tenho primos de primeiro grau assim sabe? então e eu fui a mais velha porque a bonitona aqui foi uma mãe adolescente então tipo assim linda ela era muito novinha quando eu nasci sabe? e então eu leio minhas memórias de infância sou eu e 300 adultos da família então tipo eu não tive o contato com outras crianças que me influenciavam a fazer merda sabe? a meter o louco pular um muro não eu era muito quietinha é por isso que você está vivendo uma adolescência tardia eu tô vivendo uma adolescência tardia terapia pra que né? eu tô vivendo uma adolescência tardia você também tá? agora vamos falar sobre isso porque você falou com 15 anos você ainda era criança eu tô vivendo uma adolescência tardia de ir pra festa nossa e rolê esse tipo de coisa e viagem tô vivendo agora eu tô sentindo que muita coisa que são não descobertas assim mas tipo sensações que a gente descobre na adolescência eu tô sentindo agora até porque eu trabalhava quando eu era adolescente também né? é verdade deixei de fazer muita coisa por causa disso porque coisa de com amigos de escola que a galera fazia é a galera tava indo pras festinhas e beijando tipo das minhas amigas foi a última beijar na boca porque eu não ia pras festinhas eu não ia beijar quem sabe? nossa só na novela pois é não essa história é boa eu o meu primeiro beijo selinho assim na vida foi em cena com meu melhor amigo Felipe só que assim na época não gostava em Chiquititas eu não gostava dele eu achava ele um saco porque ele era mais novo do que eu tinha 15 anos ele tinha 12 anos e eu nunca tinha beijado na vida faz muita diferença só que eu nunca tinha beijado na vida e ele já tinha eu achava uma grande humilhação aí tipo chegou o texto aí tava escrito assim Duda rouba um selinho de milho não era nada não era nada mas pra gente era ah não sei o que vai beijar era todo não meu eu lembro nossa eu lembro como se fosse ontem até aquele frisson assim sabe do sentimento sempre que alguém ia gravar um beijo juntava todo mundo assim na salinha da TV porque a gente queria ver o povo se beijando foi o primeiro beijo aí beijava a gente claro tipo era todo mundo eu era mais velha eu tinha 15 e aí eu lembro que quando chegou o texto eu cheguei em casa peguei meu diário assim abri escrevi querido diário vírgula que saco vírgula que saco ponto vou ter que beijar esse menino chato é bom eu perder logo esse bebê para não ter que me humilhar ainda mais assim tipo o drama aí eu queria porque eu queria perder o bebê e tal e não beijava ninguém até porque eu não sabia paquerar eu não sei até hoje eu sou meio ruim assim sabe e aí chegou mas se a personagem tiver que flertar vai flertar vai flertar aí você alugou muito um triplex na minha cabeça eu vou tratar isso combina você vai melhorar eu vou tratar gente eu vou levar essa questão para terapia eu vou levar muito essa questão para terapia eu já tinha uma noção mas agora leva o programa inteiro assim pega na minha eu vou mandar primeira consulta doutora primeira consulta eu não vou nem fazer só assiste aqui assiste isso que a gente reuniu algo para conversar e aí eu cheguei lá no set assim mano eu suava de nervoso suava aí ele foi lá deu uma bitoquinha não foi nada e aí eu fiquei ah ok só isso mas para mim foi tipo putz queria que minha primeira bitoquinha fosse algo especial já tinha 15 anos na cara sabe eu estava meio triste e eu não gostava do Felipe na época então tipo para mim foi um saco e aí o tempo foi passando a gente descobriu que a gente era igual e viramos melhores amigos e a gente já fez tipo par romântico em outras situações eu trabalhei muito com o Felipe ele é meu grande parceirinho favorito de cena ele acabou de lançar uma série também na Netflix é o Só Se For For Amor que ele está maravilhoso a série está muito legal assistam assistam Só Se For For Amor porque está muito legal nacional alta qualidade as músicas são ótimas o elenco é ótimo ele está ótimo meu bebezão ele é muito talentoso mesmo eu assisti no Lemis você viu ele no Lemis? vi você sabia que ele é o Mário mais jovem do mundo da história ele tinha 16 anos não acredito juro ele tinha 16 anos na verdade quando ele passou no teste ele tinha 15 e aí ele fez 16 no meio do processo eu não sei se é a voz dele que deixou ele mais velho é porque ele tem uma voz grave e tudo mais e nossa eu lembro ele tipo indo para a escola de manhã e fazendo Lemis que é o meu um dos musicais mais clássicos do mundo né aí eu fui em Londres e tinha 50 mil peças para assistir aí qual que eu fui ver? Lemis que eu já tinha visto muitas vezes para apoiar o amigo mas é porque também é um dos meus musicais favoritos né eu falei pô eu estou em Londres esse musical é daqui sabe eu vou assistir aqui eu vou assistir aqui eu vou assistir